GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá muito o que fazer para acertar com os seus próximos sobre o planejamento. Apesar de sua tendência a pensar demais, você manterá o equilíbrio aventurando-se na natureza, literal e figurativamente. A sorte fará maravilhas pelo seu otimismo e pelo das pessoas ao seu redor. Você está em boa forma. Continue com os esforços que você já começou a fazer em sua dieta e tudo ficará bem. Você perceberá que fez bem em insistir em uma determinada pessoa. Seu ánimo está alto e sua vitalidade está em um nível decente. Para fazer algum exercício, humor, deixe para outro dia a vontade de ficar sozinho. Hoje é um dia muito propício para se dedicar aos relacionamentos interpessoais. Sua fé e tenacidade o ajudarão a ter sucesso, independentemente dos pensamentos dos críticos e de outras pessoas invejosas em seu círculo social. Você sente uma forte necessidade de intimidade e de ser mimado. Aproveite, você precisa, amor. Hoje a alienação dos sentidos será algo muito tentador. Viva o presente sem se preocupar com o futuro, tudo no seu tempo. Por enquanto, saboreie o que você tem em mãos. Você terá que deixar de lado sua perspectiva séria e se concentrar em sua vida amorosa hoje. Pode ser difícil para você, mas o jogo vale a pena. Seu parceiro precisa que você seja espontâneo. Seu parceiro tem necessidades, mas não as ignore. Você tem tudo para ganhar colocando as cartas na mesa e cooperando. Esta será uma discussão frutífera e os aproximará. Dinheiro Terá a astúcia de saber simplificar a gestão financeira afirmando a sua necessidade de segurança econômica. O passado deve servir de lição para o futuro e não ser motivo para ficar passivo diante das oportunidades do presente. Você terá todos os elementos necessários para iniciar um novo projeto, que será extremamente prolífico em termos de negócios. Trabalho Hoje seu trabalho parecerá menos difícil. Expanda sua visão antes de tomar uma decisão importante. Sua teimosia permitirá que você se destaque. Concentre-se no essencial e será mais fácil. Você fará o que for necessário para melhorar a forma como as pessoas o percebem, mas ninguém o forçará. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.